Música Fala galera, beleza? Como eu vi o Prometido? Então, né? Vou começar esse vídeo aí com a amiga inspirada na vaiola do game Witch House Vamos começar então? Bora lá! Já deixa o like no adotão aí, né? Pra fortalecer o vídeo Obrigado, vamos começar então Música 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 É isso aí galera. Pronto. Ficou assim. Essa é a minha maquiagem inspirada na era do game Witch House, ou Casa das Bruxas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito bom, muito, 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 muito bom ter voltado com os vídeos que eu consegui fazer um tempão já que eu tava na frente voltada com esses vídeos já. E tá aí como eu prometi pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo ao canal Panamico da Cosplay. Toda terça e quinta vai ter vídeos no canal, já que tem dica, né? Assim, espero. E também que você deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos também, né? Ou com as suas amigas que gostam desse jogo, assim como eu gosto também. Quem sabe, futuramente, quem sabe é capaz de ter vídeos também de tutorial de maquiagem esperadas também, games, A, Unib, Madfather também, que são ótimos, são ótimos games também em terror 2D. E é isso aí, né, galera? Deixa então meu abraço a todos os inscritos. Vai ter um vídeo especial também de 200 inscritos do canal. Finalmente a gente chegou a mais de 200 inscritos do canal, agora somos atualmente 204 a 205 mais ou menos. Ontem ainda nos batemos essa meta aí, agora rumo a 500, né, galera? Muito obrigado e beijos. Tchau, tchau.